Aí, gurizada, antes de mais nada, antes de começarem a ver esse vídeo, por favor, deixem o like de vocês, que, meu Deus, deu um trabalho pra gravar, deu um trabalho pra editar, deu um trabalho pra postar, deu um trabalho pra tudo isso aí. Por favor, deixem o like de vocês já antes do vídeo, vão dar pra ter uma meta aí de, ó, 100 likes, beleza? 100 likes aí, não se fala mais nisso, beleza, gurizada? Então, assistam o vídeo, espero que gostem. Falou! No Tag Games de volta, então, gurizada, essa vez aí vai ser um vídeo diferente, um vlog, não bem um vlog, mas eu vou mostrar pra vocês 50 desculpas de um perdedor de FIFA e de PES, que vocês, com certeza, vão se identificar. Então, lá vai primeiro. Ah, mano, mas nem tá assim, cara, tá viciado. Nada mesmo, nem soa nada. Ah, não, cara, não dá pra jogar assim, o uniforme tá confundindo, não é que tá igual o uniforme. Cara, mas o uniforme tá diferente, só tá igual na puta real aqui, só a gente que tá com o uniforme igual. É, mas confunde, cara. Ah, cara, assim não dá pra jogar, a cor da bola tá confundindo o campo, assim não dá. Mas, cara, a cor da bola é a branca, é a cor padrão da bola de futebol. Sim, cara, mas a cor branca é boa a quantidade de noite, a quantidade de dia tem a claridade, tem o sol, tudo isso aí interfere, daí fica ruim, cara. Assim não dá, não vou jogar assim. Cara, tu tem videogame, tu pode jogar todo dia, assim, se não dá pra jogar, contigo é muito oficiado. Mas, cara, o videogame é nosso, a gente é irmão. Como assim? Uns dois jogam todo dia. É, mas... Ah, é que, cara, faz tempo que eu não jogo, é por isso, né? Eu tô mal, cara, tô mal, não. Tô mal no jogo, não dá pra jogar assim. Tô mal, faz tempo que eu não jogo, cara. Preciso jogar, velho, precisa jogar mais, velho. Ah, cacinho. Tá bom, joguei madrugada toda, madrugada toda, amanhã eu vou ganhar do meu irmão. Cara, não tá funcionando esse controle, velho, tá com algum defeito, mano. Eu aperto o quadrado, ele não chuta, aperto o X, ele não chuta. Passa. Cara, tem algum defeito desse controle. Sim, 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 mano, sim, sim, tem um grande defeito desse controle, né? É a pecinha, tem uma pecinha atrás do controle, sabe o controle, tem aqui o controle. Traz a pecinha atrás do controle, tem uma pecinha que a pecinha tá com defeito. Essa pecinha aí é o problema, cara. Essa aí é um grande problema do controle. Ah, mas também, cara, tu joga com o controle bom aí, eu jogo com esse controle ruimzão, daí sim, né, velho? Cara, não inventa, desculpa, cara, nós dois temos jogadores do controle original, não inventa. Não, cara, mas, tipo, eu tô jogando com um chinelo, mano. Ah, mano, esse jogador é um merda, não faz nada direito, cara. Ah, esse jogador? Não, ele não faz nada direito não, mano. Ele é canhoto? Ah, mano, teu time tá bem mais forte que o meu, cara, nem vem com essa. Pelo amor de Deus, tá louco. Cara, mas eu tô com Brasília e tu tá jogando com o bairro de Mimic, mano. Tá, mano, mas no Brasília tem aquele jogador, ou... Quei lá, cara, aquele, ou... Ah, é, aquele lá, mano. Ah, tem aquele jogador, é uma tribom, mano. Ah, mano, que gol cagado, velho. Ah, golzinho cagado, sim, meu. Golzinho cagado, mano. Não, 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 não valeu, não valeu. Gol cagado, gol cagado. Mano, isso foi gol cagado, velho. Eu fiz um gol de... Um chute de escorpião, cara. Um gol mais difícil de fazer. Tu acha que isso aí foi gol cagado? Como assim, mano? Oh, mano, tu editou os jogadores, né? Que editou? Pode me falar, você editou esses jogadores, cara. Pelo amor de Deus. Esse jogador tá um tanto correndo muito mais que os meus, cara. Tu tá louco? Bah, mano, pior que eu acreditei, sim, cara. Olha ali. Olha o cabelo da Neymar. Da hora, né, mano? Pô, peguei ali, ó. Tirei o cabelinho dele, deixei o cabelinho curto. Deus do livro. Ficou show, mano. Ah, sabia, cara. Sabia. Neymar de cabelo curto joga bem mais, velho. Por isso. Tá louco, mano. Não vacila, velho. Não vacila, mano. Oh, mano, 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 mano. Na moral, na moral. Tu faz manha, né, cara? Não, não. Pode me falar. Tu faz manha, velho. Não é possível tu fazer isso aí, tudo. Tá, mano. Eu vou confessar. Eu faço manha, sim. Aprendi tudo, tudo, tudo num vídeo só aqui do canal No Tag Games. Tá aqui, ó, na tela o vídeo do tutorial de driblers. Ah, mano, sabe? É que eu não tô inspirado hoje. Não dá e não dá. Pronto, mano. Agora tá inspirado. Tá inspirado, mano. Tá inspirado agora. Também, né, mano? O Play 1 sempre ganha, velho. O Play 1 sempre ganha. Mas a culpa nem é minha. Eu só tô jogando aqui. Eu nunca posso jogar. Que sem graça. Ah, mano, ó. Vem tu com essas manhas, ó. Vem tu com essas manhas aí, mano. Que manha aqui, cara? Tô só aqui, ó. Tô arrumando meu time aqui, mano. Na moral, na moral. Tô arrumando meu time. Ah, mano, que goleiro ruim desse jogo, cara. Só tem goleiro ruim. Olha esse goleiro que eu tô jogando aqui. Esse aqui é o pior goleiro, tá louco, velho. O goleiro ruim, tá louco, mano. Cara, ele... Esse aqui é o Nóia. Nóia foi considerado o melhor goleiro do mundo. E no PES também. Tá, mas o que que tem? Isso aí não quer dizer nada. Ué? Só goleiro, cara. Goleiro melhor goleiro do mundo, velho. Não quer dizer nada isso aí, cara. Não quer dizer nada. Goleiro ruim. Boa essa partida, boa essa partida. Tava brincando nessa aí, cara. Deixei tu ganhar. Ah, mano, a setinha do meu time tá na rua ali. Ah, tá louco, mano. Não, 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 não. Olha ali, o meu jogador... O melhor jogador do meu time tava ruim, mano. Ali é o Douglas do Barcelona. Tá louco, mano. Douglas com a setinha verde, velho. Tá louco. A setinha é muito ruim, mano. Douglas com a setinha verde. Douglas tem que estar com a setinha vermelha ali pro cara jogar muito, tá ligado? Não, 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 não. Isso aí não valeu. Ah, mano, o que que eu vou jogar nessa câmera aí, velho? Essa câmera é horrível, velho. Eu não jogo nessa câmera, não. Essa câmera é muito ruim. Cara, esse jogo aí tá diferente do meu, mano. Tá estranho esse jogo aí, mano. Nós devemos ver essa coisa do meu. Cara, mano, que jogador lento, velho? Que jogador lento? Onde tá correndo, mano? Onde tá correndo, cara? Tá, mano? Tu tá apertando o R1? Tô, cara. Tô apertando. Tô apertando o R1. Olha aqui, ó. 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 Não acontece nada, velho. Não corre, mano. Ah, cara, é que eu jogava FIFA. Daí eu tô me confundindo. Mano, eu jogava pés. Daí agora eu tô me confundindo. Cara, eu jogava... ISE LEVN. Daí agora eu tô me confundindo. Cara, eu jogava bomba pet. Daí agora eu tô me confundindo. Mano, eu jogava braxfoot. Daí por isso que agora eu tô me confundindo. Mano. mano. Eu jogava futebol de botão, cara. Daí por isso. Daí agora eu tô me confundindo. Cara, eu machuquei meu dedo ontem. Daí por isso. Tá doendo aqui. Daí eu não consigo jogar de direito. Mas esse é o dedo do pé, cara Joga com os dedos da mão, não com o pé Tá, cara, mas influencia, velho Eu acho que o quê, ué? Os caras não jogam com os pés Então, olha, o dedo do pé que tava machucado, então, ué Tá louco, mano? Claro que isso influencia É, tá me tirando Ó, mano, não tá conseguindo me concentrar Tá muito barulho É, barulho Que barulho, cara Esse, peixe Ah, mano, também? Tu tá jogando de frente aí pra TV E eu tô todo torto aqui E daí não dá Quem tá torto? Ah, cara, é que eu não sei jogar com narração Mas, cara, tu tem que jogar com o controle E não com a narração Viu, mano? Eu não consigo jogar com controle Eu só jogo no teclado, velho Eu sou acostumado a jogar no PC e tal Controle não dá, velho Não dá Ah, então é isso Não consegue jogar no controle Só no teclado Beleza, a gente conecta Sem problema Conecta o tecladinho pra ti Só uma manchinha que eu vou lá pegar Só uma mancha Aí, ó Pronto Pega aqui o teclado, ó Ah, sim, sim, deixa eu ver aqui Ah, não, 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 não Mas isso aqui não dá, meu Olha, isso aqui tem corzinha, laranja Isso aqui me desconcentra Não dá, não dá, não dá Ah, cinco minutos, cara Não, cinco minutos é muito pouco, cara Eu só jogo dez minutos Cinco minutos não vai fazer nada É um jogo curto Um jogo Tu é o maior possível dar um chute Num cinco minutos, velho Não, não, não Tem que ser dez Cinco minutos eu nem jogo Ah, para que isso aí foi fota, cara Tá louco Embora encostei no jogador Olha isso Ah, que jogo ladrão mesmo, cara Tá louco Só assim pra te me ganhar Ah, mano Esses pênaltis roubados, hein, cara Olha só Eu apertei pra ele pro lado Ele foi pro outro Mas ele ficou no meio, cara Não foi pro lado nenhum Ah, mano Tu só faz essa jogada, cara Daí não dá, velho É, mas é que essa jogada aí Foi eu que inventei, né, cara Eu posso usar ela Quantas vezes eu quiser Essa jogada aí é Muito usada por mim Então eu posso Ganhar de mim com o expulso É fácil, né, cara Tu ganhar com todo jogador em campo Aí, perdedor Ganhei com o jogador a menos aí E qual é que é? Qual é o teu desculpa agora? Tá, mas o teu jogador Ele foi expulso É bem melhor que o meu Esplacar aí foi sorte Tá louco? Quero ver ganhar mais uma E me ganhar Ah, mano Com sono, velho Acho que é por isso Que eu tô perdendo Ah, deixa eu escolher o time Aqui Ah, pegar esse aqui Só de zoeira Só pra brincar um pouquinho Só pra zoar Só pra zoar De zoeira? De zoeira? Mas, cara Tu pegou o Barcelona, velho Como assim de zoeira? Ah, é o Barcelona? Não, é de bobeira De zoeira Pegando ele aqui só pra... Nada sério, cara Nada sério Tudo de boa Zoeira Zoeira De boa Ah, tava impedido, mano Ah, que gol roubado, cara Mas, cara Foi gol de falta Foi gol de falta Como é que tava impedido? Ah, não, não, não Para e dá desculpa, cara Tava impedido e já era Não, não, não Vem com desculpa lá Puts, cara Já sei porque eu tô perdendo Esqueci de arrumar o time Mas, cara A gente ajeitou todo o time Eu fiz ajeitando o time Como que a gente não ajeitou o time, cara? Tá, mas eu esqueci de colocar o Neymar Como capitão Ah, mano Não sei jogar na chuva, velho Ah, não Não, não, não Tô, mas a gente tá jogando no solo aqui, velho Olha aqui, ó Tá com até sombra no jogo Ah, tá aqui na realidade Tá chovendo, mano É a trabalha, velho Ah, mano Não vale marcação especial, não, cara Vem marcar aí Cê não me lembra aí Tá louco? Ah, mano Perdi essa aí Porque eu tava com vontade no banheiro Daí, né Eu nem fui no banheiro Pra turma ficar falando Ah, tu tá inventando desculpa Acabei não indo, cara Mas se eu perdi essa É porque eu tava com vontade no banheiro Ah, mano Não dá pra jogar sim Eu jogo num jogo atualizado Esse aqui tá bem desatualizado E eu não consigo ganhar Ah, mano Fora de casa eu sempre perdo Sempre acabo perdendo, velho Mas, cara Eu tô jogando em Barcelona E você jogando no Camp Nou aí, velho Tu tá jogando em casa, velho Tá viajando? Não, cara Tu jogando fora da minha casa A minha casa de honor A gente tá jogando na tua aqui Daí na tua casa Eu não consigo me concentrar Não jogo bem Tão controle é ruim Tão videogame é ruim Tá todo esse clima extremo aí Daí não dá, velho Eu jogo tudo mal aí Jogo tudo errado Eu não dá pra me concentrar direito Ah, mano Sem torcida aí não dá pra jogar, velho Tá Não consigo jogar sem torcida Ah, agora sim Agora você vai jogar, velho Vai, 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 vai Também, velho, cara Só sabe bater Daí assim é fácil de ganhar Vem, vem O cara não pode nem apertar a bolinha Mas vai ficar batendo E os caras já estão pra ser besteira, velho Pô, mano Só sabe jogar com o Real Madrid em Barcelona Tá louco, velho Pega outro time Só sabe jogar com esses dois É mesmo? Só sei jogar com o Real Madrid em Barcelona E tudo que eu não sabe Não há com nenhum Agora eu vou jogar sério Aí, gurizada Gostaram do vídeo? Não se esqueça de deixar o like Se vocês ainda não deixaram Se inscreve no canal Se ainda não são inscritos Sejam todos muito bem-vindos Aos novos inscritos aí do canal Um abraço Falou